Eu já iniciei esse giro de hoje mandando aquele salve diário para os inscritos que estão aparecendo aí em sua tela e que todos os dias interagem aqui com a gente, além de prestigiarem o canal Nação ao Viver de Sempre com essa presença importante, torna o dia de cada um de nós muito bacana e fiquem cientes de que todos vocês torcedores sempre terão o privilégio de interagir com a gente. E caso alguém de vocês queira ser escolhido, basta então deixar seu gostei abaixo e comentar todos os dias, tá ok? Sim! Agora põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa sexta-feira pós-paulistão enaltecendo a grandeza do Palmeiras que apesar do empate que poderia até ter sido uma bela vitória. Ontem o Abel Ferreira errou feio nas substituições e vimos um time com cabeça erguida mesmo sofrendo gol no começo da partida por parte da Xuxa. E será através dessa postura e empenho que vamos chegar mais uma vez forte para a conquista de títulos? Eu quero parabenizar a todos os titulares que fizeram a diferença, mas em especial faço questão de exaltar ao Rony Gol que em mais uma decisão mostrou o porquê de ser um jogador especial para o esquema do Abel Ferreira e também ao Everton que mostrou grande presença nas defesas magistrais. E uma coisa que precisa ser dita com firmeza é que em mais uma partida o Abel Ferreira está mostrando para a diretoria que não tem mesmo banco de reservas. E vocês que se surpreendem no porquê dele colocar o Atuesta e o Jailson nesse meio de campo é para mostrar para a torcida e a diretoria que ele precisa de um volante. E ficou evidente que depois daquelas substituições o time mudou totalmente de ritmo dando mais espaço para eles. E quero saber de vocês o que acharam dessa partida. Então comentem aí! E o que choca até quem é torcedor de fora desse clássico é o VAR que nunca funciona ao longo da partida. Principalmente com a má vontade do Klaus contra nós, mas quando o Palmeiras fez o gol ficaram procurando alguma irregularidade. E o pior é que essas coisas só acontecem em momentos decisivos como em clássicos contra os gambás e tricas. E a diretoria está fazendo questão de olhar tudo isso de perto. Será? Porque em um eventual final essas coincidências podem acabar prejudicando uma conquista de título. E quero parabenizar ao Abel Ferreira que no momento da partida fez questão de reclamar isso com a arbitragem, pois mostrou que está de olhos bem abertos. E nem vou mais falar sobre o pasto aquático que mais parece um estábulo daquela arena que até uns tempos atrás tanto falavam do nosso Allianz Parque. E hoje estão passando um vexame enorme com uma estrutura que conquistou um bilhão de reais. E caso estejam passando por dificuldades para pagar a manutenção da Ender, que me cão arena, então passem na Crefisa que aceita fazer um empréstimo e ajudá-los mais. Assim eu penso, né tia Leila? Bora Bill! O Klaus, punho colado? Só se for no antebraço do cara, pô! E uma grande definição que abriu os olhos até dos secadores é que o Ender, que vai brilhar mesmo com a camisa do Palmeiras atuando não como centroavante, mas sim pelos lados do campo, utilizando mais sua velocidade e habilidade. E quem deve ter tido pesadelos pelo pouco tempo que o garoto esteve pelos lados foi o Fagner, que pra nossa tranquilidade não teve chance de dar um carrinho no garoto. E hoje mesmo, na volta à academia, a comissão técnica já está utilizando algumas mudanças pra daqui em diante abrir mais espaço pro Rony voltar à sua função de centroavante. E o Ender que decolar pelos lados e confesso que isso está trazendo uma esperança daquelas pra gente, viu? Pois tudo o que a gente quer ver é a nossa revelação virando protagonista e conquistando títulos antes de ir embora. E será que tem mais alguém aí que esteja animado pra esse ano com tudo o que estão vendo? Pois comentem aí! E uma confirmação que toda certeza é motivo pra muita celebração pra nós torcedores, é que está definido no Palmeiras que o Luiz Guilherme e o Giovani não serão negociados nesse ano, a não ser que cheguem propostas acima dos 300 milhões de reais que de fato mais se aproximam de suas multas recisórias. E essa decisão tomada pela diretoria é pra se evitar certas polêmicas que de alguma forma possam afetar o entrançamento desses talentos no profissional. E ainda mais com o Luiz Guilherme que acabou de deixar a seleção sendo campeão pra se apresentar no profissional do Palmeiras. E quem também está animado com essa chegada é seu companheiro Hendrick que desde 2017 estavam juntos na base e nesse ano vão poder treinar juntos e quem saiba jogar um ao lado do outro e não tenho dúvidas de que esse seja um dos objetivos que o Abel Ferreira tenha em mente. Já que os dois impressionaram demais na base, mas base é base, profissional é profissional, né? E com a chegada da Libertadores e do Brasileirão à frente, quem está se programando pra confirmar as partidas é a dona Glóbulos. E olhando nossa audiência está priorizando o Palmeiras e o Flamengo como grandes atrações que ela terá em mãos pra colocar na TV aberta. Acho que nem é bem assim, não. E com toda a certeza muitos torcedores de fora de São Paulo vão estar comemorando demais essa confirmação, já que antes de 2020 era uma dificuldade enorme ver as nossas partidas com fácil acesso. E depois que eles viram o quanto o Palmeiras levantou a visibilidade do SBT, resolveram dar prioridade pra gente. Não confiem muito nisso. E quem está olhando de perto toda essa ação é a diretoria que sabe perfeitamente que o Palmeiras mesmo com tanto retorno é o único que menos recebe dos queridinhos dela. E sendo bem específico nisso, o foco é que nessas próximas renovações que tivermos com eles haja uma resistência maior pra aumentarem os valores das cotas de TV. Pois caso o contrário, não está descartado de que tomemos a mesma ação do Atlético Paranaense e inclusive já temos até uma plataforma própria pra essas transmissões das partidas. O que não seria problema nenhum pra nós. E depois de quase dois anos tentando levar o Veiga e até mesmo o Scarpa pra Inter de Miami, o ex-jogador David Beckham voltou a bater na porta do Palmeiras pra ter detalhes sobre o Zé Rafael novamente, que poderia ser um substituto perfeito pro volante Gregório que está deixando o clube americano. E que por coincidência esse mesmo jogador chegou a ser procurado nesses últimos meses pra ser o substituto do Danilo. E quero confirmar antes que vire repercussão que dentro do Palmeiras uma das insistências do Abel Ferreira é que nomes como Zé Rafael, Gomes, Weverton, Dudu e Rony não possam ser de maneira alguma negociados, claro, ele está certíssimo. E existem outros do elenco também, mas em específico são exclusivos pra comissão técnica que ainda não tem substituto algum que cubra a ausência deles. E com toda a certeza tem torcedores que não enxergam esse potencial todo no Zé. Mas pro sistema tático do Abel ele é uma peça essencial pra fazer o ataque e a defesa terem uma segurança maior. E é melhor o Beckham procurar por outras opções porque essas não serão as dele por aqui não, a depender do Ferreirão, viu? E com tanto empenho em campo o Pickers que jogou mal ontem e chegou aqui com aquela desconfiança de nossa torcida que tinha aquele apego com o Matias Vinha e realmente brilhou pelas nossas laterais que antigamente tinham o Diogo Barbosa e o Avenida Egídio. Meu Deus! Como referências e nesse sucesso todo do Pickers agora, quem merece receber os devidos parabéns também é o Abel Ferreira que soube perfeitamente adaptar o Uruguai à posição, fazendo com que se aproximasse no ponto forte do Vinha que era a criação de gols e uma curiosidade que poucos sabem nessas contratações todas. É que a vinda do Pickers pra cá foi feita pra ele se tornar o famoso terceiro zagueiro já que o foco da comissão técnica era montar um time na formação 3-5-2. E como não deu tempo de fazer essas mudanças no calendário brasileiro, o Uruguaio conseguiu dar a volta por cima e substituir de forma espetacular seu conterrâneo. E pergunto pra vocês se o Pickers por tudo o que fez pelo nosso manto pode ser considerado como um grande ídolo. Então comentem abaixo. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E aí E aí E aí E E Legenda Adriana Zanotto